O governo trabalha, tem obra chegando pra todo lugar, agora tem, tem, tem. Vem que o governo da Bahia inaugurou o novo parque eólico de Brotas de Macaúbas, que vai gerar energia limpa, novas oportunidades e benefícios para a população. Graças a Deus hoje eu tenho essa casa aqui construída, com dinheiro ganhado no parque eólico. Tem também novas bases comunitárias de segurança, na capital e no interior. Em Salvador, o bairro do Rio Sena ganhou uma nova unidade. E em Feira de Santana, também tem base comunitária. Em Itabuna, não é diferente. Se a base aí não é nada, é 10, eu quero que ela fique. Agora tem, tem, tem. Tem mais saúde chegando em toda a Bahia. Em IDC, mais uma UPA 24 horas foi entregue. Pronta pra fazer 150 atendimentos por dia. E tem UPAs também em Prado, Itapetim e Cruz das Almas. Agora são 15 unidades de pronto atendimento para melhorar a saúde em toda a Bahia. É o governo fazendo mais? Pra quem mais precisa. Governo da Bahia. Terra de todos nós.